MÚSICA 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 O vó diz que não é mais ouvido Um cobertido, um só que manda erros Que não tem canto erros Que amanhã é outro dia Não acredito que ela nunca mais me quer Que eu vencer essa mulher Que é de cruz a minha marinha Eu vou cantar pra ver se a minha vida muda Se eu errar a minha ajuda Na letra ou na melodia Eu vou beber até não parar em pé Que eu vencer essa mulher Que é de cruz a minha marinha Eu vou beber até não parar em pé Que eu vencer essa mulher Que é de cruz a minha marinha Uma cachaça boa não abre mão Comigo briga tem que se lembrar Que eu vencer essas vozes do coração Tudo que vem na cabeça eu trago Eu vou beber um cavalo bravo Com que se lembra as mulheres E a volta pelo mundo Aqui que eles se misterem Já chegaram e cheguei Abre mão da vaidade E passaram de vocês De que se fosse de vontade Eu me arrependo do que fiz Faria tudo de novo Pra chegar até aqui Eu me arrependo do que fiz Vamos dar as mãos Um, dois, três Quem é raro, faço, pega a vez Vamos dar as mãos Um, dois, três Quem é raro, faço, pega a vez Eu ouvi todos cantando Tem quem quiser a brina Eu vou beber Vamos dar as mãos Um, dois, três Quem é raro, faço, pega a vez Vamos dar as mãos Um, dois, três Quem é raro, faço, pega a vez E todos cantando Tem quem quiser a brina Eu vou beber Oh, é bem 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 Pra chegar até aqui, tô me dançando, para o meu fim Vamos dar as mãos, um, dois, três, quem erra o passo, pega a vez Vamos dar as mãos, um, dois, três, quem erra o passo, pega a vez Quero ouvir todos cantando e quem desafina, eu vou pra ver Vamos dar as mãos, um, dois, três, quem erra o passo, pega a vez Vamos dar as mãos, um, dois, três, quem erra o passo, pega a vez Quero ouvir todos cantando e quem desafina, eu vou pra ver Fica, amor, por favor, não desafio Fica junto, rica um tiro, me amargou Pois teu cheiro, teu amor, me atrai Só não é bom quando você diz que vai chorar Oi, vem bailar, vem dançar, solte um pouco Bom demais ser você, bonita, solte um pouco Bom demais ser você, bonita, amor, me atrai Não é bom quando você diz que vai chorar Oi, vem bailar, vem dançar, solte um pouco Bom demais ser você, bonita, amor, me atrai Te pegar, te abraçar, te encher de beijo Só não é bom quando você diz que vai chorar Segura, vem bailar, vem dançar, solte um pouco Amor, por favor, não desafio Fica junto, rica um tiro, me amargou Pois teu cheiro, meu sabor, me atrai Só não é bom quando você diz que vai chorar Oi, vem bailar, vem dançar, solte um pouco Bom demais ser você, bonita, amor, me atrai Te pegar, te abraçar, te encher de beijo Só não é bom quando você diz que vai chorar Fica junto, rica um tiro, me atrai É, delícia, por favor, água gel, vem pra cá Vamos curtir bastante aqui hoje Agora vamos fazer uma coragem azul, não pode faltar Vamos lá É um forró da junta, vim de bolero Eita, vim de gostoso Segundo Quota, vim de alas Um monte de amor Procurei remédio na vida noturna Como a lua farói Em uma boate aqui na zona do sul A dor do amor É um outro amor Que a gente cura Vim curar a dor Desse mal de amor Da boate azul Enquanto a noite Vai se agonizando O farol da aurora Os interdentes Da vida noturna Se foram dormir E a dama da noite Estava comigo Também foi embora Fecha nossas portas Sozinho de novo De biquínis Saí Saí de que jeito Se nem sei o rumo Para onde for Muito vagamente Muito vagamente Me lembro que estou Em uma boate Aqui na zona sul Eu bebi demais Eu bebi demais E não consigo Me lembrar sequer Qual é o nome Daquela mulher A flor da noite Na boate azul E não consigo Eu não sei o rumo Enquanto a noite vai-se agonizando E florando na hora Os integrantes da vida noturna Se foram dormir E a dama da noite Estava comigo Também foi embora Deixa não ser as portas Só viu de novo que me quis sair Sente que jeito Se nem sei o rumo para onde vou Muito vagamente me lembro que estou Em uma boate aqui na zona sul Eu bebi demais E não consigo me lembrar sequer Qual era o nome daquela mulher Agora é noite É o nome da sua É o nome da sua É a dama de vermelho Que ela deixa no salão Eu sou um amigo Apaga a luz da minha mesa Eu não quero que ela note 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 A bateria está acabando Eu vou ter que desligar Beijo pra vocês Obrigada Tchau Tchau